Jesus deixou aqui muito claro, se vocês segurar, reter, ofensa e falta de perdão, vocês vão ser perdoados, porque vocês não perdoam, mas vocês querem ser perdoados. E é um ensino, que você vai ver que Jesus falou muito sobre essas coisas, e nós vamos encontrar isso muito nas escrituras, porque enquanto eu seguro alguma coisa no meu coração, eu travo a minha vida. Se você segura a ofensa, não libera perdão, você simplesmente não prospera, de todas as maneiras. Às vezes as pessoas tendem a achar que não, não pode ser, que esse seja o problema. Seu coração tem que estar puro, tem que estar limpo. Porque como eu posso pedir perdão, se eu não perdoo? Eu quero receber, mas não quero dar. De graça você recebeu o perdão dos seus pecados. E o Senhor espera que sejamos capazes de dar também. Porque queridos, a salvação é de graça. Você não tem que fazer nada a não ser crer em Jesus e confessá-lo. Mas andar com Jesus vai te custar tudo. E o Senhor é de graça.